Veio aqui da ODS pela canhota, linha de fundo, atenção, vai cruzar a bola lá o João, bateu pro gol, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, gol, do aqui da ODS. Que dá uma nem sim. Que dá uma nem sim, vai pra cara, do Noroeste. O aqui da ODS.